Vou pendurar meu celular aqui pra começar o vídeo Deus me defenderai e Deus segurai Segurai, Jesus Bom dia! Nesse exato momento, são 11 e 11 Hum, tem alguém pensando em mim? Porra, ó Quem deve estar pensando em mim nesse momento, gente? Fiquei preocupada agora Como hoje eu tenho que fazer uma transformação assim, tipo, mega especial Porque não é um ser rume comigo qualquer A festa é chique pra caramba Tá, vai ter vários famosos Ai, vamos Olha o meu vestido, olha, eu tô brincando Vários pesados, pesado pra caramba Meu corpo nem aguenta o peso dele de tão maravilhoso que é, gente É da Blue Shop Ó, deixa eu abrir aqui Bonito pra caramba Ah, Jaca, acho que o evento é esse, chiqueira é rume É o evento de lançamento das pipocas palomitas Tá, meu filho? Eu vou estar no lançamento De comida, lançamento de comida Caramba, é muito importante a gente estar presente Tô brincando Então eu vou tomar banho, porque merece banho É um evento importante, gente Vou ligar o chuveiro, peraí Porque tem que esperar esquentar, né? Porque tem água quente aqui Ai, meu Deus Muito boa essa água Dá vontade de ficar pra sempre embaixo do chuveiro Porque eu amo tomar banho Não tomar banho Ficar embaixo da água quente A água quente é muito grande Enquanto meu cabelo vai secando Eu vou fazer a limpeza do meu rosto Aqui, ó O ar livre, gente Coisa linda Eu não tô nem acreditando que eu que vou fazer minha maquiagem pra esse evento, gente Aqui, o cabelo já tá quase seco, ó Bora Vou começar passando esse negócio aqui, ó Pra poder limpar a pele, gente Gente, nunca passei Pra você ver, tá cheinho Só tô passando porque é um momento especial mesmo Eu quero usar tudo que eu tenho aqui, entendeu? Tomara que dê certo Seja o que Deus quiser Peguei esse negócio aqui pra prender meu cabelo Porque não tá dando não, gente Tá vindo tudo na minha cara Esse aqui a gente espirra no rosto, gente Eu não sei se é bom, mas eu vou usar agora Pronto Não usei, gente Primeira vez Tem que ficar aqui abanando mesmo? Vou colocar meu olho natural de volta Porque às vezes eu tiro, né, gente Tem que tirar, galera Meu trabalho exige um olho preto Porque combina com meu cabelo Entendeu? Ai, peraí Agora vai começar o babu Agora vai começar o começo Hora do corretivo O ruim é que ele é um pouquinho mais escuro que minha pele Olha só Mas vai dar certo Vai dar muito certo Essa base é mais clara que minha pele Mas como o corretivo é mais escuro Eu acho que não vai ter problema nenhum, gente Ou vai? Hora do pó banana, gente O que eu vou fazer? Eu vou pro olho Depois eu volto com a pele de novo, entendeu? Ai, vou passar bastante aqui embaixo Vou tentar fazer uma sombra rosê, né? Vai ser aqui nesse espelhinho mesmo Porque senão eu não consigo fazer Qual que eu passo primeiro, Jesus? Esse Passar esse Ó, tá ficando assim, ó, gente Não mostra Aqui em cima eu tô vendo pro mais clarinho Eu tô evoluindo bem Tirando a sobrancelha, né? Literalmente, gente Essa foi a sombra que eu consegui fazer Eu achei bem barbezinho Assim, tipo, bem Não foi eu que fiz Mas foi Gente, valeu de nada, tá dormindo? Tô gravando Tô gravando Oi, bebida Ih, como tá pesado Dá um oi Oi, não era? Oi, eu já ia lá Ela também vai pra festa de hoje, gente Eu vou fazer festa A minha mãe A minha tinta Máquiais dela Ah, você é muito lindo Oi? Oi? Ah, meu Deus Tu derrubou meus pós, não, Ana, cara Tu já fez Tu não tá entendendo que você derrubou meu pó Aqui, aqui, ficou lindo Tudo bem, vida, eu te perdoo Oi? Tudo bem, dá beijo Tudo bem, eu te perdoo Tá bom? Fica triste não Eu fico Tô brigando Tu tá rindo? Tá ficando linda, titia Que louco Tá ligado, louco Tá ligado, cara Tô chata pra caramba Vou colocar esses cílios agora aqui nos meus olhos Será que vai dar bom? Vai Os cílios ficaram assim, galera Agora eu vou acertar com delineador Caramba, você botou também Também Esse aqui você pode usar Ó Brilhante Brilhante A maquiagem foi essa, galera Não exijam mais de mim, tá bom? Agora eu vou para o meu cabelo Eu vou colocar um tic tac Para poder ficar, tipo, bem grandão E como vocês pediram o cabelo enrolado Eu vou ter que enrolar o cabelo Então vai demorar pra caramba também Cara, a tua maquiagem está sensacional, sério Mostra aqui Faz um bico Faz um bico Quem que fez, Elson? Eu Não, tu vai ficar bonita já Tu já vai ficar bonita E então vai ficar bonita já E aí Vão ficar bonita já E aí Tchau. Galera, eu cheguei no evento! Olha com quem é o dois de cara! Ronaldão! Ei, garota! Manu está aqui! Lilza! Ai, eu tô muito azul, olha gente! Eu tô cansada, gente! O salto tá doendo muito! Josi Fernandes! Meu Deus é carinhosa e doente! Tá com muito carinho! Falou, Lucas, eu te amo demais! E os aplausos! Vamos ver! É isso aí! O que o centro de rola sou eu, acho que eu sei! Eu sou pobre, pobre, pobre! Pobre de marra! Mas sou rico, rico, rico! Rico de mulher! O salveiro, você pira! Ninguém pode parar! Foi só uma palinha! Passei rapidinho! Tô indo pro show agora! Muito obrigado pelo carinho! Tá, gente? cuar! Não para não! Importa não! Música Não para não! E aí E aí E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau Galera, a festa acabou de acabar, gente E deixa aquele vídeo que gostei no vídeo, que é muito importante Vocês gostaram? Claro que gostaram, né, gente? Né, bíblia? É, então se inscreve no canal Se você não é inscrito também Então vamos, gente, um beijo Caiu uma pipoca aqui dentro, não tô brincando Um beijo e até o próximo vídeo Falou, Miltors Fui, Galera